Gente, estou aqui em Tranquilo, Underpass, primeira fase do jogo, começaram mais um vídeo de Ys9 apresentado por mim, Tropical Angel Peço, deixa o like e perda o botão de inscrição para mais detonado, mano Bom, nesse vídeo eu vou conseguir o troféu de encher o boost 100 vezes Como é que consegue isso? Apertando R1 ou L1, aquele círculo que está lá embaixo, direita, baixo, tá ligado? Círculo, direita, baixo, se eu encher a metade, eu posso usar o boost, se eu encher a metade, eu posso usar o boost Que é esse troféu que eu vou conseguir agora, vamos lá com a Christian? Oh, não tem ninguém aqui, vamos entrar isso aí Vamos entrar isso aí aqui Vou mostrar os primeiros 5 minutos, depois vou mostrar os 5 minutos que eu pego o troféu Ah, vamos lá, vamos entrar! É isso aí, vamos entrar aí Vamos para o Xgrila Tem que apertar R1 Tá enchendo o círculo Tá vendo o círculo enchendo ali Vamos matar esses caras aqui Não atrapalhar Aí ó, tá enchendo o círculo Se encher todo, você usa o especial dela Vê o especial dela Usar o especial dela 100 vezes dá troféu E eu resolvo, consegui os 2 troféus nesse vídeo aqui pelo sinal Consegui os 2 troféus nesse vídeo E o problema é que eu vou ter que ficar entrando saindo aqui Tá ligado aí ó Vou ficar nisso, vou conseguir 2 troféus Vamos entrar esse aí da fase aqui Vamos lá Consegui os 2 troféus nesse vídeo Lembrando que pode ser que dê o troféu de 5 horas dela nessa jornada Que eu vou fazer pra pegar esses 2 troféus São 100 vezes, viu Encher 100 vezes Encher 100 vezes E usar 100 vezes Vamos lá Tô enchendo o círculo Tô vendo o círculo ali ó Tô enchendo o círculo Já parou Já parou Já parou Eu falei que 5 minutos, né Vamos até aqui pra 6 minutos Até usar Vou usar 3 vezes Vamos usar 3 vezes Ó Encheu tudo Vou usar agora o especial Do especial, tá vendo ó O especial só dá pra posar quando o círculo todo estiver cheio E você enche com o L1 ou R1 Vamos lá Vamos mais uma vez aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá mais uma vez Tá enchendo o círculo ali ó Tá vendo o círculo enchendo Tá enchendo Tá enchendo Tá enchendo Tá enchendo o círculo Tá enchendo Tá enchendo Encher 100 vezes Dá o troféu E usar 100 vezes Dá outro troféu Que é o nome do vídeo Pronto Eu vou fazer um corte agora mano Minuto 7 aqui Deixa eu lembrar aqui Minuto 7 Minuto 7 Viu brother Vou só sair aqui Vou fazer o corte Agora vocês vão ficar com o troféu O encher 100 vezes E usar 100 vezes Vamos lá Demora um pouquinho Mas eu vou usar o troféu logo Tempo Tempo Nao Tempo Embrâch Devo Tempo 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 Se inscreva no canal. 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 os extra skills 100 vezes a estrofa é o que eu peguei brother já temos 9 até o momento acho que vou continuar o jogo vou continuar o jogo eu tava pensando em fazer isso aqui tá no nível 2 tá no nível 2 eu tô até pensando em subir logo pro nível máximo desse cat flip aqui eu tô pensando em subir então fica dado aqui o recado brother eu vou subir vou até subir de nível um cat flip nível máximo vamos lá o próximo vídeo é continuação do jogo vou repetir pela ultima vez aqui pela ultima vez eu vou aqui até o nível máximo cat flip aproveitar vamos ver aqui os troféus aqui os três que eu peguei agora showstopper 26.3 white cat the nimble não sei não sei 20.4 overdrive overdrive acho que é assim ou na sotaque né americano overdrive 31% overdrive é o mais popular showstopper vem segundo e o da explorar balduc white cat terceiro dos que eu peguei nesse vídeo pronto gente tá ligadinho né pegue esses três troféus lembrando que o white cat você tem que ficar explorando dentro da fase não é na cidade pelo que eu apurei na internet tem que ser nas fases nas fases não conta na cidade gente obrigado por assistir fiquem com Deus e até o próximo vídeo